Oi gente! Então, a nossa decoração está pronta, né? O que nós fizemos para essa mesa? Essa mesa, ela mede 1 metro e 60 centímetros, tá? Então, o que nós fizemos aqui, olha? Nós fizemos 50 docinhos, nós temos 50 trufas, nós temos 10 caixinhas acrílicas, 22 latinhas, foram 11 tubetes, tá? Isso é tudo que tem na mesa, tá? Então, o que mais pegou na mesa, uma dica que eu dou, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um copo, aqui vem um canudo, mas deu perfeitamente, olha, para colocar em uma decoração, tá vendo? Então, nós aproveitamos aquela bola melancia, né? E também essas luminárias que tem em vários lugares, tá? O bolo fake, você vê que a parte de baixo dele foi adesivo que nós colocamos. A parte de cima, aonde está a vela, né? Você viu que nós improvisamos, dá só uma olhadinha agora, né? Bem, como eu não tinha planejado, né? Fazer essa festinha, quando a festa é dos outros, a gente tem mais tempo, a gente faz... Então, eu estou improvisando aqui, algo para botar em cima do bolo. Essa massa aqui estava um pouquinho já endurecendo, então eu coloquei ela aqui e estou envolvendo ela com essa outra massa de biscuit, usando a forminha de folha para poder estar improvisando. E aqui depois eu vou colocar em algum lugar aqui, um lugar para mim poder enfiar a vela. Depois a gente vai ver como é que vai ficar no bolo. E aqui eu tenho uma folhinha. O certo é você passar um pouquinho de cola branca para poder estar unindo as partes, tá? Passa a colinha branca e aí ela vai ficar coladinha. Bem, assim que ficou, então, o enfeite improvisado, né? Que nós fizemos. E esse aqui é o bolo fake também, que eu dei um improviso nele, né? O bolo que eu já tinha, eu só botei mesmo. Para poder fortalecer o tema. Para você ver como é que foi feita a parte de cima. Bem, o restante, nós já tínhamos, né? Que são as bandejas. Então, nós procuramos as cores da bandeja, assim, bem colorida. Para que você pudesse ter uma festa mais alegre. Bem, e também usamos aqueles framingos que nós pintamos no outro vídeo. Então, você vê que é possível você fazer uma festa bonita, sem gastar muito com guloseimas. Então, se você gostou dessa dica, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que nós faremos outro tema para você poder estar vendo como você vai fazer a festa do seu filho ou a festa do seu crente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.